O Pinterest acaba de lançar uma nova funcionalidade para aplicações iOS em que nos permite fazer uma pesquisa através de um objeto. Está a ver um determinado pin num álbum, então gosta de um objeto que está naquela imagem, pode selecionar apenas aquele objeto no meio de outros objetos e depois por baixo vai ter similares, portanto sugestões de objetos iguais ou similares àquele que acabou de selecionar. Muito útil quando está à procura de equipamentos, de objetos de decoração ou qualquer outro tipo de informação visual para ver publicações relacionadas. Veja o exemplo que vamos apresentar. Vou mostrar agora uma nova funcionalidade na aplicação do Pinterest, ainda só disponível para iOS, portanto vou demonstrar aqui no iPad, mas também está disponível no iPhone. Esta função permite encontrar objetos parecidos ou formas parecidas através de uma função de pesquisa. Eu vou mostrar aqui num álbum, por exemplo, até aqui tentando encontrar o logotipo Martin Digital 360, clico aqui e agora aparece, então, este por acaso é uma imagem animada. Já agora fica a dica, é possível imagens animadas no Pinterest, portanto imagem animada não dá. Vamos ver este, por exemplo. Ok. Este ícone que aparece aqui, uma lupa com um quadrado, portanto só disponível para já neste momento, ou dia de hoje, portanto o dia 12 de novembro de 2015, se calhar daqui por alguns dias estará disponível para iOS, mas para já só para, aliás, só para iOS é que está disponível, para Android não está. Então agora vou selecionar o ícone, aumento aqui um bocadinho, ok? E é muito rápido este processo, o que é impressionante. Vai encontrar logo hoje mais sítios e formas similares. O que é, é muito, muito rápido mesmo, impressionante. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fechar e vamos pesquisar, por exemplo, agora vamos aqui, vou pesquisar, por exemplo, por... vídeo-câmera, por exemplo. Vamos supor que estamos à procura de uma câmera para fazer vídeos. Então, vou pesquisar por vídeo-câmera, vão ver aqui várias informações. Bem, cliquei então aqui na opção para pesquisar, cá em baixo, escrevi vídeo-câmera, para encontrar uma câmera de filmar. Então, vamos supor que... Agora, deixem-me ver aqui algum modelo... Ok, pode ser... Pode ser aqui esta câmera, por acaso até é um modelo muito popular. Então agora vou clicar aqui na opção, vou aumentar para apanhar toda a câmera. Vamos tentar esticar um bocadinho mais para cima. E agora ele está a encontrar resultados visuais parecidos. Cá está. Como vêem, na câmera de filmar, vai dar modelos, por acaso... Não são todos modelos iguais, porque por acaso há a XA25, a XA10, que são muito parecidas, têm funções diferentes. Mas ainda bem, que é precisamente para nós vermos várias possibilidades, pois começa a dar aqui já outros modelos um pouco diferentes. Começa a ver várias possibilidades. Isto é interessante também para decoração. Colocar um candeeiro, colocar uma peça e ver peças parecidas. Portanto, é uma função muito interessante, que faz todo sentido no Pinterest. Eu gostaria de saber também a sua opinião, o que é que pensa desta funcionalidade, se vai utilizar ou se já utiliza.